Olá, seja bem-vindo à quarta aula da disciplina de administração financeira e orçamentária. Eu sou o professor Wellington e estou acompanhando você durante esta disciplina. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Os diversos modelos, os diversos tipos de fluxo de caixa que temos em uma empresa. Qual é o momento, ou seja, qual é a situação em que se deve elaborar cada um desses fluxos de caixa. Mas antes, nós temos aí um pequeno recado da coordenação a respeito do aplicativo Saber. E é por isso que nós vamos então para a câmera de documentos. Vamos lá? Muito bem, meu caro aluno. O aplicativo Saber, ele é um aplicativo da instituição com o conteúdo da disciplina. Então você pode aí, no seu tablet ou no seu celular, baixar o aplicativo na sua Play Store. Uma vez o aplicativo já devidamente instalado, basta então você executá-lo. Muito bem, aí então navegamos aqui até chegarmos nas ciências sociais. No caso, vai abrir aqui as ciências sociais aplicadas. Fazemos então uma busca e vamos ver aqui. Planejamento e vamos buscar. Muito bem, ele buscou vários conteúdos. O conteúdo da nossa disciplina está aqui. Planejamento financeiro e orçamentário. Então clicamos nesse ícone. Ele vai abrir então o livro, nosso material. E nós temos lá a unidade 1, unidade 2, unidade 3. No caso da nossa aula de hoje, é a unidade 4. Vamos aqui para a sessão 1. Muito bem. Ele abriu então o conteúdo da nossa aula de hoje. Então veja lá que nós já temos aí o conteúdo iniciado para a nossa aula de hoje. Onde vamos então falar essencialmente sobre algumas questões. No nosso aqui é a unidade 4. Isso. Então viu como é fácil navegar. Muito bem, meu caro aluno. Esse então é o nosso aplicativo Saber. Então veja que é muito simples, é muito tranquilo fazer a navegação, encontrar ali o livro correto, a aula para trabalharmos o nosso conteúdo de hoje. Bom, vamos então ver agora os detalhes da nossa aula de hoje. Vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo. Bom, nessa unidade de ensino, estaremos estudando aí o planejamento de caixa. Então, quando vamos falar de um fluxo de caixa de curto, de médio ou então de longo prazo. Que inclui então projeção de fluxo de caixa, ou seja, quando vamos fazer uma projeção, estamos falando a nível de futuro, quanto tempo lá na frente vamos trabalhar o fluxo de caixa. Que na verdade, quando falamos de fluxo, nada mais é do que a quantidade de recursos que a empresa tem para receber, menos a quantidade de recursos que a empresa precisa pagar, os seus credores. Então, isso é o que chamamos de fluxo. O orçamento de caixa, onde vamos verificar as reais necessidades de recursos financeiros da empresa. Vamos trabalhar também o fluxo de caixa pelo método indireto e o fluxo de caixa pelo método do caixa líquido, ou também conhecido como método direto. No convite ao estudo, nós vamos trabalhar então uma empresa, a Whitestone, que é uma holding. Ela então é uma empresa que participa da sociedade em outras empresas. E normalmente então ela gerencia essas empresas dentro de uma certa área de competência. Então, a compra sempre em empresas de um determinado setor. Recentemente, ela decidiu adquirir então uma outra empresa e adicioná-la ao seu hall de empresas controladas, a Grey Liquide. Então, a Grey Liquide está sendo comprada e está se estudando a possibilidade de a Whitestone comprar a Grey Liquide. Só que há uma questão, né? A Whitestone quer saber como anda o caixa da Grey Liquide. Tanto no curto, como no longo prazo. Então, quando uma empresa está adquirindo outra, ou quando um investidor está adquirindo uma empresa, ele vai querer saber não só a capacidade dessa empresa de gerar lucros, mas também, né, se essa empresa tem condições de gerar caixa. Bom, conhecimentos prévios que temos que ter, temos que ter em mente sempre o regime de competência, que é o regime utilizado pela contabilidade para o registro dos fatos contábeis, né? O conceito de curto e longo prazo. Curto prazo, de 1 a 12 meses. Longo prazo, de 2 a 5 anos ou 10 anos. Quando é que estamos falando de um fluxo de caixa líquido ou vamos utilizar um fluxo de caixa descontado. Quando realmente estamos falando do fluxo de caixa mais no efeito, para efeitos de tesouraria, né? Ou então, um orçamento de caixa para sabermos quanto de recursos serão necessários. A nossa situação geradora de aprendizagem de hoje, né, a Whitestone é uma pequena honde que pretende, então, comprar a Grey Liquide. Uma fabricante de soluções hidráulicas, né, para grandes empresas. Então, a Whitestone, ela ainda não conseguiu determinar quais são as necessidades de caixa, tá? Que, eventualmente, a Grey Liquide possa ter no seu futuro. Como assim, professor, a necessidade de caixa? Veja bem, meu caro aluno. Ocorre, muitas vezes, que quando uma empresa vai adquirir outra empresa, ela não está preocupada apenas com o valor que ela tem que pagar e quando esse investimento irá retornar, mas também ela está preocupada em saber se ela terá que investir mais recursos. Ou seja, o caixa dessa empresa, ela consegue pagar seus credores? Ela consegue pagar os seus fornecedores? Os colaboradores? Ou será que nós vamos ter que comprar essa empresa e injetar mais recursos para que, então, ela tenha condições de manter a sua liquidez? Então, essa é uma preocupação, porque é um recurso a mais que terá que ser investido por quem está adquirindo aquela empresa. Vamos retornar ao quadro, então, para ver o que o CEO da Whitestone quer, o que ele necessita. Bom, ele gostaria, né, de saber se após a compra, a empresa terá que injetar mais capital na Agroelíquid. Ou seja, se tiver que fazê-lo, em quais períodos deverá realizar esses aportes? Vai precisar de mais dinheiro? Quanto? E, principalmente, quando será necessário mais recursos para essa empresa? Então, veja que essa é uma situação muito comum no dia a dia das empresas. Muito bem. Uma vez que já vimos, então, a nossa situação geradora de aprendizagem, vamos agora à nossa primeira situação-problema. Vamos lá? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E, por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então, o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, vamos agora então aos detalhes da primeira situação-problema. Então, o orçamento de receitas e gastos nos próximos seis meses da companhia. Então, a Agorilíquide, ela já tem, ela já possui, ela já elaborou um orçamento de receitas e gastos. Então, veja que aqui, esse orçamento está em meses e nós já temos do primeiro ao sexto mês. Repare que nós temos aqui um orçamento de receitas. Então, quanto que a empresa espera vender? 500 mil reais no primeiro mês, 550 mil reais lá no sexto mês. O orçamento de MDF. Como assim, professor? MDF, material direto de fabricação. Então, a nossa matéria-prima, essencialmente. Também para os seis meses, 50 mil no primeiro mês, 55 mil lá no sexto mês. Orçamento de mão de obra direta, tá? 50 mil no primeiro mês, 137 mil e 500 lá no sexto mês. Orçamento de custos gerais fixos, né? Custos porque eles estão relacionados ao processo produtivo. Então, também 50 mil reais no primeiro mês e 60 mil reais no sexto mês. E os orçamentos de despesas fixos e variáveis. As despesas, elas não estão relacionadas, vinculadas à área de produção. Sim, à área administrativa, comercial, financeira. Elas podem ser fixas, independente do volume de produção, ou variáveis. Elas variam com o volume de produção. Não pertencem à produção, mas variam com o aumento do volume de produção e vendas. Então, no primeiro mês, 220 mil. No sexto mês, 235 mil. Bom, espero que você realize um planejamento de caixa da Agroelite para os próximos seis meses. Então, nós já temos todas essas informações, né? E vamos utilizá-las, então, para elaborarmos o fluxo de caixa. Bom, a empresa lhe informou o seguinte perfil de pagamento, tá? 25% das vendas são recebidas à vista, ou seja, no próprio mês. 25% após um mês, ou seja, no mês seguinte. E 50% dois meses depois. Então, isso para tudo que a empresa vende. Já a matéria-prima é paga metade no próprio mês. Então, chegou a matéria-prima, já tem que pagar o fornecedor. E a outra metade no mês seguinte. Então, aí o fornecedor manda lá um título bancário, né? Para ser paga no mês seguinte. Então, por questões trabalhistas, a mão de obra recebe apenas no mês subsequente à produção. Então, fecha-se a folha do mês e paga-se normalmente até o quinto dia útil. Bom, os demais custos da empresa são pagos à vista. Ou seja, recebi ali a fatura, já é enviado para pagamento. As despesas, elas são pagas na ordem de 30%. Normalmente, elas são despesas fixas e essas são pagas à vista. E 70% das despesas, normalmente, são despesas variáveis, né? Que acompanham ali o volume de produção. E, normalmente, elas são pagas, então, no mês seguinte. Porque tem que se verificar qual foi o volume de produção e qual é realmente, quanto que terá que ser realmente o custo, o valor, perdão, dessas despesas. Bom, o planejamento de caixa, então, o que é realmente planejar um caixa? Ele é uma ferramenta que vai permitir à empresa reconhecer o seu perfil de pagamentos e recebimentos. Essa é a situação mais importante aqui no fluxo de caixa. Nós vamos pegar o que a empresa tem para receber dos clientes e o que a empresa tem para pagar aos seus fornecedores e credores. E entender os seus descasamentos. Por descasamentos, na área de finanças, nós utilizamos mais o termo desencaixe financeiro. O que isso significa? A questão mais importante no fluxo de caixa é justamente nós verificarmos qual é o saldo inicial da empresa, o que ela tem para receber e subtraímos disso o que ela tem que pagar. E verificamos quanto sobra. Se sobra, dizemos que, então, a empresa tem um excesso de recursos. E, de repente, pode até ser aplicado de uma outra maneira. Se falta dinheiro no caixa, é o que nós chamamos de escassez de recursos. A empresa, então, precisará buscar um financiamento para cobrir esse período onde o caixa iria ficar negativo. Ou seja, a empresa tem mais contas a pagar do que contas a receber e os saldos que ela já tinha, então, nas contas bancárias e o próprio saldo no caixa da empresa. Muito bem, então, essa é a principal questão no fluxo de caixa. Analisarmos se vai sobrar ou se vai faltar recursos. Vamos retornar ao quadro? Vamos lá. Bom, isso nos possibilita o quê? Vai nos possibilitar, então, prever quando poderá faltar recursos e quanto recurso irá faltar, de que volume de recursos nós estamos falando, que a empresa precisará buscar no mercado, ou quando poderá sobrar dinheiro e também quanto vai sobrar de dinheiro. Justamente para a empresa poder verificar quanto tempo, por quanto tempo, na verdade, ela poderia estar investindo, aplicando esses recursos. Bom, o regime de competência. Ele realiza, então, os registros contábeis. Veja bem, regime de competência, registros contábeis. Contábeis, segue, então, toda a norma contábil. E qual é a norma contábil nessa questão? No regime de competência, tanto as compras quanto as vendas, que são os registros contábeis, eles são registrados no momento em que eles ocorreram. Ou seja, no dia da compra, no dia da venda. Isso é o que nós chamamos de fato contábil. Então, ele é contabilizado nesse dia. Já no regime de caixa, é um regime diferente. Ele vai, então, apropriar as receitas e os gastos, ou seja, tanto os custos quanto as despesas, não no momento em que eles ocorreram, mas no momento em que são efetivamente pagos ou recebidos. Ou seja, o que importa aqui no regime de caixa? O que importa aqui é a data de vencimento dos títulos. Tanto o que a empresa tem para pagar, quanto o que a empresa tem para receber. Essa é a informação importantíssima aqui. E para podermos apurar, então, essa informação, nós temos que utilizar, para a tesouraria, para os efeitos da tesouraria, nós temos que utilizar o regime de caixa. Então, vamos nos importar com as datas de vencimento. Tanto do contas a pagar, quanto do contas a receber. Bom, o planejamento de caixa, então, ele usa regime de caixa e não de competência. Então, o planejamento de caixa realiza lançamentos e receitas com base no momento em que eles são recebidos ou pagos. Ou seja, com base aí na sua data de vencimento. Muito bem, resolvendo, então, a nossa primeira situação problema, nós temos o seguinte, os recebimentos. Bom, tudo que a empresa vende, ela recebe 25% à vista, 25% no mês seguinte, 50% no segundo mês após a venda. Então, vamos lá. No primeiro mês, a empresa vai vender 500 mil reais de acordo com o orçamento de vendas que está previsto. 25% disso, 125 mil. Vamos receber esses valores, então, no mês 1. Totalizando, como não há outros recebimentos no mês 1, a empresa vai receber 125 mil nesse mês. No segundo mês, nós temos 500 mil, que é a venda do primeiro mês. 25% desse valor será recebido nesse mês, então, mais 125 mil. Mas nós também teremos a venda de 535 mil, que é do próprio mês 2. E 25% desses valores também serão recebidos dentro desse mês. Então, 133.750. 133 mais 125, 258 serão os recebimentos nesse mês. No terceiro mês, a mesma coisa. Veja bem, nós temos aqui recebimentos lá do primeiro mês, que são 50% do que foi vendido no primeiro mês, 250 mil. Temos mais 25% do total que foi vendido no segundo mês. Então, estamos recebendo aqui algumas duplicatas dos clientes. Mais 133.750. E as vendas do próprio mês, lá no terceiro mês, serão de 600 mil reais. 25% é recebido no próprio mês, então, 150 mil. Se somarmos 150 mais 133, mais 250, a empresa vai receber, então, 533.750. E o mesmo processo é realizado para os meses 4, 5 e 6. Veja que, então, as vendas do mês 2, 50% recebidas no mês 4, 25% das vendas do mês 3 e 25% das vendas do mês 4. E assim, então, sucessivamente. Veja, então, que é dessa forma que nós montamos todo um fluxo de recebimentos da empresa. Mas, por outro lado, não é só recebermos, nós também temos que pagar. Então, para podermos pagar, temos que verificar qual é o volume, como isso está distribuído. Bom, nós temos aqui, então, também os pagamentos do primeiro ao sexto mês. Bom, vamos começar pelo total de MDF, ou seja, material direto de fabricação. Nós sabemos que 50% é pago no próprio mês e os outros 50% no mês seguinte. Como vamos gastar 50 mil de MDF no mês, aqui, na verdade, são 50%, né, meu caro? Aqui vamos fazer uma pequena correção, 50%, ok? Então, 50%, 25 mil no mês 1, 25 mil no mês 2. A mão de obra é sempre paga no mês seguinte. Os colaboradores trabalharam aqui no mês 1, mas eles só vão receber lá no mês 2, né? Os custos fixos, eles são pagos à vista. Então, chegou a fatura, ele já é paga. Então, dentro do próprio mês, 50 mil. As despesas fixas e variáveis. Bom, à vista, 30%, que é o volume de despesas fixas, né? E para o próximo mês, 70%. Então, são 220 mil o valor das despesas fixas. 30% disso, 66 mil. 220 mil, 70% disso, 154 mil. E aí sim, nós podemos começar a fazer os fechamentos. Porque nós temos aqui também MDF do mês 2, mais 50%. No mês 2, temos também o pagamento da mão de obra, o pagamento dos custos fixos e teremos também pagamento de 30% das despesas. 69 mil, 150, mais 154 mil. Então, somando tudo, a empresa terá que pagar 384 mil e 900. E esse processo, então, ele se repete até o sexto mês. Ou seja, os totais de pagamento de um mês são repassados para o outro. E assim sucessivamente. A mão de obra sempre paga no mês seguinte. Os custos fixos sempre pagos dentro do próprio mês. E as despesas fixas, 30% paga dentro do próprio mês. E 70% paga no mês seguinte. Então, teremos aí 486 mil de pagamentos no terceiro mês, 504 no quarto mês, 438 no quinto mês e 477 mil e 300 no sexto mês. Então, essa é, então, a nossa programação de recebimentos e de pagamentos da Grey Liquid. Ou seja, já temos agora, então, uma programação. Ou seja, já sabemos quanto a empresa tem para receber e para pagar. E quando isso vai ocorrer. Essa foi, então, a nossa primeira situação-problema. Vamos conhecer agora a segunda situação-problema? Vamos lá. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos, então, aos detalhes da nossa segunda situação-problema, onde vamos trabalhar justamente essa questão se haverá excesso ou escassez de recursos no caixa. Vamos lá? Bom, então, em uma reunião que foi agendada por você na Agroelíquid, informou que possui uma linha de financiamento. Então, a empresa já tem um relacionamento bancário e o banco já disponibiliza um capital de giro para a empresa. Isso é chamado de curto prazo. Normalmente, esse tipo de financiamento, você pega um dinheiro nesse mês, a uma taxa de juros já pré-estabelecido, que no nosso caso aqui é 1,5% ao mês. E aí, no mês seguinte, você tem que devolver todo o dinheiro que foi emprestado, mais o juros. Isso é uma modalidade, então, para capital de giro. É apenas para você ter como suprir o seu caixa, tá? Por algum período. Normalmente, aí, um mês, tá? Você também verificou que a empresa possui operações de hot money, ou seja, onde é possível fazer uma aplicação, um investimento de recursos. Então, se tiver sobrando dinheiro no caixa, você pode aplicar esses recursos. Veja que se você pegar recursos emprestados, vai pagar 1,5% ao mês. Se você emprestar, né? Se você investir recursos, vai ter aí como recebimento 0,8% ao mês, tá? Então, todos os investimentos e financiamentos de caixa são pagos ou recebidos no mês seguinte, né? Então, veja que é o que está sendo colocado aqui. Se eu preciso de recursos, vou emprestar isso do banco e vou devolver no mês seguinte. Se em um determinado mês vai me sobrar recursos, eu vou fazer um determinado investimento no mês seguinte, é feito, então, o saque desse investimento, mais os juros do período. Muito bem, então, dessa forma, o CEO confia a você a missão de dimensionar o orçamento de caixa da Agroelict, então, pelo período ali de seis meses, apontando quando haverá, então, sobras ou necessidades de recursos para a empresa. Essencialmente, montar aí o nosso orçamento de caixa. Bom, nós temos agora um quadro, né? Professor, mas esse quadro está com umas letras muito pequenas, né? Bom, nós temos lá no aplicativo o livro que daria para você fazer uma consulta melhor, né? E nós temos também isso no material didático. Então, o que nós vamos apenas entender aqui nesse quadro é que ele é um resumo de toda a situação anterior, tá? Ou seja, nós temos aqui a programação de recebimentos e de pagamentos, que já fizemos na situação, no problema anterior, não é? Vai do mês um ao mês seis. Então, recebimentos, 25% à vista, 25% para o mês seguinte e 50% para dois meses depois. Aqueles valores do quadro anterior que nós trabalhamos, eles foram apenas transportados, tá? Então, apenas os totais foram transportados para esse quadro. Depois disso, nós temos aqui os pagamentos. Então, os pagamentos de material direto de fabricação, né? Que é 50% à vista e 50% após o mês. Da mão de obra, que é sempre no mês seguinte à utilização, né? Dos custos fixos e das despesas. Então, veja aqui, ele é apenas um quadro onde resumimos toda aquela informação sobre os recebimentos e pagamentos da empresa. Bom, o orçamento de caixa, então, é uma ferramenta que permite ao gestor conhecer o potencial de geração de caixa da empresa. Ao realizar a comparação dos orçamentos empresariais de receitas e gastos, tá? Ou seja, o que a empresa tem para receber das suas vendas e o que ela gastou para poder produzir e vender. Então, o orçamento de caixa, ele vai apontar o quê? Olha só. Isso é importante. Por meio da subtração, tá? Se a empresa está gerando caixa positivo ao longo dos períodos ou se está gerando caixa negativo. Ou seja, se vai faltar capital para o financiamento e suas atividades. Tá? Bom, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor quando falamos da subtração. É que quando estamos elaborando ali o nosso orçamento de caixa, essencialmente nós estamos verificando todos os valores que nós temos a receber e vamos subtrair desses valores os pagamentos. É por isso que nós temos que utilizamos uma técnica de subtração. Nosso saldo, mais os recebimentos, menos os pagamentos. E aí que vamos verificar se está havendo uma sobra no caixa ou se vai faltar dinheiro no caixa. Ok? Então, recebimentos menos pagamentos. É assim que montamos o nosso orçamento de caixa. Vamos retornar ao quadro? Vamos lá. Bom, o orçamento, então, de caixa, ele não considera apenas os orçamentos de receita e desgastos, não é? Mas também inclui uma formulação do orçamento de investimentos. Como assim, professor, de investimentos? No orçamento de investimentos, essa empresa precisará comprar algum equipamento, se a empresa precisará fazer algum investimento lá no seu imobilizado ou de alguma outra forma. Ou aquisição, por exemplo, de uma outra empresa, se ela vai fazer algum investimento. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo da empresa de Canecas, tá? Onde nós temos as receitas previstas para o primeiro mês de 30 mil e gastos de 21. Bom, muito bem. Utilizando, então, a técnica de subtração, receitas, né? Menos os gastos, sobraria um 9 mil aqui, não é verdade? Estaria tranquilo para a empresa. A questão é que ela vai fazer investimentos, pode ser a compra de um veículo, pode ser a compra de uma máquina, né? Ou o pagamento de parcial de financiamento, enfim, de 10 mil. Então, agora, ela terá uma falta, né? Uma escassez de recursos no caixa de mil reais. Tá? Então, veja que é por isso que nós não podemos levar em consideração apenas a projeção dos recebimentos e dos pagamentos. Temos que também verificar se a empresa está fazendo algum investimento naquele período, porque isso terá que ser pago também. Para o segundo mês, a empresa tem 33 mil de recebimentos, 22 mil e 600 de despesas, tá? Não fará investimentos nesse mês, então, ela terá aí um caixa positivo de 10 mil e 400. Bom, analisando, então, as variações mensais. Nós vamos pegar agora os totais de recebimentos, tá? Que a empresa tem, 125 mil para o primeiro mês. E os totais de pagamentos, 141 mil também para o primeiro mês. E vamos subtrair, 125 menos 141. Teremos aqui, ó, um resultado negativo de 16 mil reais, tá? Então, esse é o primeiro passo para elaborarmos nosso orçamento de caixa. Vamos pegar mês a mês e vamos subtraindo os pagamentos dos recebimentos, tá? Então, novamente, recebimento menos pagamentos nos dá ali com o nosso fluxo de caixa do mês. Ou seja, o nosso saldo de caixa, não é? Mas, depois, nós temos que apurar uma outra situação. 16 mil. Bom, a empresa precisará buscar esses recursos, não é? Então, ela vai emprestar do banco. Ela tem lá uma linha de crédito, capital de giro, onde ela pode pegar esses recursos emprestados. Muito bem. Só que isso tem um custo. É um custo financeiro. Ela terá que pagar juros por esses recursos. E é por isso, então, que nós teremos que elaborar um outro quadro para verificar quando a empresa estará pegando dinheiro emprestado e quando ela estará investindo. E computarmos também, para apurarmos, então, o saldo final aqui, né? Que o saldo inicial de um período é o final do anterior, né? Como é que nós vamos apurar os saldos realmente desse nosso orçamento de caixa, tá? Então, é para isso que nós utilizamos aqui um outro fluxo, né? Evoluímos um pouco esse fluxo. Onde nós vamos analisar a necessidade de financiamento, tá? Como assim, professor? Bom, nós temos lá do primeiro ao sexto mês. Vamos analisar aqui a situação do primeiro mês. Bom, no primeiro mês nós temos nosso saldo de caixa lá é de 16 mil negativo. Então, bom, se a empresa tem um saldo negativo, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar, então, de financiamento. Ela vai pegar esse recurso emprestado. Se ela vai pegar esse recurso emprestado, então ela vai pagar 1,5% de juros, ou seja, R$240. Quando é que ela terá que pagar esses R$240? No segundo mês, tá? Então, é alocado lá para os pagamentos, olha lá, juros pagos, então, no segundo mês de R$240. No terceiro mês, a mesma coisa, olha. Ela terá um saldo de R$142 mil, que gerará um custo, né? Um juros a serem pagos de R$2.136. E que também será, então, perdão, que também será, então, alocado nesse mês. E assim por diante. Vamos verificar apenas que lá no sexto mês, a empresa, então, terá, não é? Um caixa mais positivo aqui. E ela irá, então, poder investir e receber juros de R$257 mil. Bom, com essa informação, agora nós podemos, então, realmente apurar o saldo do caixa, né? Como é que realmente faríamos essa apuração? Bom, R$125 mil, que são os nossos recebimentos, menos R$141 mil, que são os pagamentos para o primeiro mês. Saldo, né, do nosso fluxo de caixa aqui, de R$16 mil negativos. Bom, R$16 mil negativos, eu preciso pegar esse dinheiro emprestado no banco. Isso vai me gerar um juros, então, de R$240 mil. Esse R$16 mil, então, ele vem como um saldo negativo para o próximo período, porque ele terá que ser pago no próximo período. A empresa pegou recursos, pagou aqui os seus fornecedores, seus credores, mas ela terá que pagar o banco no mês seguinte. Então, por isso que é anotado lá como R$16 mil de saldo inicial negativo, porque ela terá que fazer esse pagamento para o banco. Aí nós temos recebimentos de R$258 mil e pagamentos de R$384 mil, ou seja, R$126 mil negativos. Bom, R$126 mil negativos, mais R$16 mil que a empresa está devendo para o banco, mais os R$240 mil de juros do período anterior, a empresa terá, então, um saldo negativo de R$142 mil e R$390 mil. E assim sucessivamente. Então, veja que nós temos um saldo de R$46 mil e R$900 mil no terceiro mês, mas seria um saldo positivo, correto? Mas a empresa está devendo R$142 mil e R$390 mil para o banco. Ela terá que fazer esse pagamento. E ela também terá que fazer um pagamento de R$2.136 mil de juros. Então, a empresa vai ficar devendo R$97 mil. Ela vai novamente pegar no banco. R$530 mil menos R$504 mil seriam R$26 mil, outro saldo positivo. Mas como a empresa está devendo R$97 mil no banco, mais os juros que ela tem que pagar do mês, ela vai ficar devendo R$73 mil. No quinto mês, R$545 mil menos R$468 mil, R$106 mil. Bom, a empresa vai ficar com R$106 mil no caixa, mas como ela tem que pagar R$73 mil para o banco, e mais os juros do período anterior, ela ficará então com uma sobra de caixa de R$32 mil, R$113 mil. Essa sobra de caixa vai para o próximo mês, R$495 mil menos R$477 mil, R$117 mil. Como esses R$32 mil foram aplicados no período, ele gera aí um juros a receber, um recebimento, então um rendimento de juros de R$257 mil. Somando tudo, então, R$50 mil e R$70 mil. Dessa forma que a empresa conseguiu passar os períodos, mesmo tendo, então, uma necessidade de recursos, ela vai fazer uso do crédito de capital de juros que ela já tem no banco. Então, ela consegue honrar os seus compromissos, e lá no quinto, no sexto mês, ela volta, então, a ter uma situação líquida positiva. Essa era, então, a nossa segunda situação problema. Vamos agora à terceira situação problema? Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos agora, então, à nossa terceira situação problema. Vamos lá. Muito bem. Temos, então, aqui, na terceira... Agora, sim, na terceira situação problema. Bom, continuaremos, então, com a proposta, não é? De atividade referente ao caso, então, da Whitestone. Desta vez, vamos analisar o que? Os demonstrativos contábeis auxiliares para elaborarmos uma DFC. Uma demonstração do fluxo de caixa contábil da empresa. Ou seja, agora, então, utilizando balanço patrimonial, tá? E demonstração do resultado do exercício, a DRE. O objetivo, então, principal de se elaborar esse demonstrativo é saber o quanto a empresa terá de caixa lá no final do ano. Então, entra mês, sai mês, né? Nessa operação ali na tesouraria, qual será o caixa lá no final do ano? E para isso, então, que nós vamos utilizar o fluxo de caixa indireto. Muito bem, então, para trabalhar com esse método, né? Ele vai procurar estabelecer o quê? O impacto das variações das contas contábeis no fluxo de caixa da empresa. Ao longo do ano, né? As contas do balanço e da DRE vão se alterando, vão sofrendo algumas oscilações, alguns impactos, né? Então, nós vamos trabalhar justamente com essa variação para elaborarmos a nossa DFC. Então, para realizar esse trabalho, você reuniu o quê? Com os dirigentes da Gurelick e solicitou os seguintes demonstrativos contábeis. Bom, o balanço patrimonial lá do ano de X1, o balanço patrimonial de X2, que no caso é um balanço projetado, né? É um balanço que faz parte, então, do planejamento orçamentário da empresa. E uma demonstração do resultado, né? Também para X2. Lembrando que, mais uma vez, a nossa DRE, ela é projetada. Então, ela também faz parte do planejamento orçamentário da empresa. Então, uma vez que você obtenha esses demonstrativos, né? Nós podemos trabalhar a questão. Nesse caso, então, o que é um fluxo de caixa? São ingressos e saídas de caixa equivalentes, ou seja, quanto sobra ao final de cada período com os pagamentos e com os recebimentos? É isso que nós chamamos de fluxo de caixa. Como deve ser apresentado, então, a DFC contábil? Bom, a demonstração do fluxo de caixa da empresa refletirá o quê? As transações de caixas unidas aí de três atividades. Grave isso, meu caro Nuno. Atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Então, é isso que a DFC trabalha. Ela mede essas atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Ou seja, operacionais é as atividades normais da empresa, compra e venda. Investimentos, o que ela colocou no imobilizado, ou trabalhou nessa questão. E financiamentos, o que ela está pagando, então, de juros e quanto ela está buscando de recursos no mercado. Então, nos dá toda uma composição do caixa. Aqui nós temos o balanço patrimonial, então, da Grey Lick. Tanto para o período de X1, que é o real, que a empresa teve, e X2, que é o projetado. Então, nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. E aqui nós temos o passivo. Tanto o passivo circulante, quanto o não circulante. E o patrimônio líquido, onde temos o capital e os lucros acumulados da empresa. Então, esses são os demonstrativos que você recebeu da contabilidade da Grey Lick. E mais aqui ainda a DRE, também para X2, lembrando que essa é, então, uma DRE também projetada. Onde nós temos as vendas, depois o custo da mercadoria vendida, o lucro bruto, a LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, e por fim, o lucro líquido. Bom, esses demonstrativos, eles são fornecidos pela contabilidade. Nós temos agora que preencher este quadro. Ou seja, o fluxo de caixa indireto, ele tem um modelinho que nós temos que preencher. Então, para o exercício de X2, o fluxo de caixa para o indireto, nossa DFC. Então, veja que nós temos aqui as atividades operacionais. Nós temos as atividades de investimento e nós temos as atividades de financiamentos. Tá, professor, mas fica meio confuso, não é? Desta forma. Então, nós vamos desmembrar. Nós vamos primeiro calcular as atividades operacionais, depois as atividades de investimento e, por fim, as atividades de financiamento, tudo em um quadro separado. E lá no final, somamos tudo novamente. Então, distribuindo aquele caixa, né? Dividindo aquele quadro, perdão, nós temos as nossas atividades operacionais. Então, como é que vamos trabalhar essa questão? Veja bem, o nosso fluxo de caixa está aqui. Essa aqui, então, é aquela parte do quadro anterior que nós separamos para cálculo. Nós vamos buscar algumas informações na DRE da empresa e outras informações no balanço patrimonial da empresa. Então, vamos partir daqui. Lucro líquido, R$ 71 mil. Essa informação veio da DRE. Depreciação, R$ 110 mil. Essa informação também veio da DRE. Despesas financeiras de curto e de longo prazo. Aqui temos R$ 17 mil, despesas financeiras de curto e R$ 25 mil de longo prazo. O resultado da equivalência patrimonial, R$ 20 mil. Aqui está, também vem lá da DRE. Veja que há aí uma questão de sinais, né? Então, há algumas situações onde se soma ou se diminui alguns valores. A variação de clientes. Bom, essa é uma questão que nós temos que calcular, não é apenas transportar o valor. A variação de clientes. Nós vamos pegar aqui, ó. No contas a receber, nós temos R$ 27.500 em X2, R$ 20.000 em X1. Então, essa conta variou R$ 7.500. De R$ 20 para R$ 27.500, ela variou R$ 7.500. Passamos esse saldo para cá. Os estoques, que é o nosso próximo cálculo. Também. Vamos pegar aqui, no nosso balanço patrimonial, lá no ativo circulante. O estoque era de R$ 25.000 e agora é de R$ 50.000. Então, houve uma variação aí de R$ 25.000. Também transportamos para cá. Fornecedores. Bom, fornecedores está lá no passivo circulante. Era R$ 30.000, agora é R$ 35.000. Então, houve uma variação de R$ 5.000. E despesas a pagar, nós temos aqui, despesas a pagar também, lá no passivo circulante. Era R$ 12.000, perdão, eram R$ 10.000, agora são R$ 12.000 em X2. Uma variação de R$ 2.000. Muito bem, respeitando então as regras de sinais para a elaboração da DFC, basta apenas encontrarmos o nosso total. E lá no final, então, teremos um fluxo de caixa das atividades operacionais de R$ 177.500. Bom, agora vamos calcular aí as atividades de investimento, que é a segunda parte da nossa DFC, certo? Bom, nós temos lá no ativo não circulante, lá no imobilizado, uma conta de imobilizado. Veja que em X1 a empresa tinha R$ 550.000, em X2 a empresa terá R$ 624.000, ou seja, uma variação de R$ 74.000. R$ 624.000 menos R$ 550.000, R$ 74.000. E aí, simples assim, aquisição de imobilizado, R$ 74.000. Esse é então o nosso fluxo de caixa das atividades de investimento. E nós temos também agora, isso, as atividades de financiamento. Vamos utilizar novamente a DRE e novamente dados do balanço patrimonial, lá no passivo circulante e no não circulante. E agora nós temos que fazer uma certa composição. Por exemplo, pagamento de empréstimos no curto prazo. Nós temos empréstimos de curto prazo, que há uma variação, era R$ 30.000 e agora são R$ 20.000, então teve uma variação de menos R$ 10.000. E esses empréstimos de curto prazo geraram despesas financeiras de curto prazo, R$ 17.000. Então, se somarmos R$ 17.000 mais R$ 10.000, R$ 27.000 pagamento de empréstimos. Então, entre o que a empresa pagou de parcelas de empréstimo e o que ela pagou de juros pela utilização desses empréstimos. A aquisição de empréstimo, então, de longo prazo. Veja que nós temos também uma variação no longo prazo, era R$ 75.000, agora é R$ 87.000, R$ 12.000 de variação. E nós temos as despesas de longo prazo. Veja que aqui nós fazemos uma diminuição, porque ainda não vamos, no longo prazo isso aqui ainda não foi pago, então nós temos que descontar isso dos juros. Então, R$ 25.000 menos R$ 12.000, vamos encontrar R$ 13.000. Essa é a aquisição de empréstimo. O pagamento de dividendos. Professor, como é que eu calculo, então, o meu pagamento de dividendos? Veja bem, a empresa, ela obteve um lucro de R$ 71.000. Isso está lá na nossa DRE. Esse é o lucro da empresa no período. Mas veja que na conta de lucros acumulados, houve uma variação de R$ 17.500. Era R$ 190, veio para R$ 207.500. Bom, isso mostra então que nem todo o lucro que foi gerado ficou na empresa, foi acumulado nos lucros. Por quê? Porque houve um pagamento, então, de dividendos. Se pegarmos R$ 71.000, que é o lucro que a empresa gerou, menos R$ 17.000, que é a variação que houve na conta de lucros acumulados, vamos chegar ao pagamento de dividendos de R$ 53.500. Muito bem, daí sim, R$ 27.000 com R$ 13.000 com R$ 53.500, R$ 93.500 é o nosso fluxo de caixa das atividades de financiamento. Já fazendo uma conciliação, que na verdade, conciliação, já estamos então buscando todos os valores novamente, vamos verificar como ocorreram algumas questões na empresa. Fluxo de caixa das atividades operacionais, R$ 177.500. A empresa fez alguns investimentos, R$ 74.000. A empresa também teve alguns financiamentos, R$ 93.500. Bom, R$ 177.000 menos R$ 74.000 menos R$ 93.000, R$ 500.000, R$ 10.000. Mas também podemos conciliar, verificar se isso está certo, através das nossas contas de disponibilidades. Lá no ativo circulante, nós temos caixas e bancos. Bom, o caixa era R$ 1.000, agora é R$ 7.000 em X2, uma variação de R$ 6.000. Bancos era R$ 4.000 e agora é R$ 8.000, uma variação de R$ 4.000. Somando os dois, então, R$ 10.000. Podemos fazer de uma outra forma também. Nós tínhamos R$ 5.000 nas disponibilidades, no saldo inicial, então, saldo inicial, R$ 1.000 mais R$ 4.000. E no saldo final das disponibilidades, disponibilidades é quando somamos caixa mais bancos. Chamamos isso de disponibilidades. Então, no nosso saldo final, ficaram R$ 7.000 mais R$ 8.000, R$ 15.000. Ou seja, novamente, uma variação de R$ 10.000. R$ 15.000 menos R$ 5.000, R$ 10.000. Ok. Com isso, então, finalizamos a elaboração do fluxo de caixa contábil da DFC da empresa. Essa era a nossa terceira situação problema. Vamos agora para a quarta situação problema? Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu três desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein! Muito bem, na quarta situação problema, vamos trabalhar uma questão muito importante. Vamos lembrar que a nossa empresa Whitestone está querendo comprar a Grey Liquide. Bom, quanto vale a Grey Liquide? Quanto caixa essa empresa poderá gerar para a nossa empresa? Então, essa é uma questão importante para definir o valor que seria viável, que seria interessante pagar por aquela empresa. Então, nós vamos trabalhar com outro modelo de fluxo de caixa. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Então, na nossa quarta situação problema, vamos trabalhar então com o fluxo de caixa líquido. Bom, então, considerando ali as questões econômicas de mercado, temos que saber que há um custo de capital envolvido. Custo de capital é quanto custa o dinheiro. O dinheiro utilizado na empresa vem essencialmente de duas fontes, capital de terceiros e capital próprio. E esses dois capitais têm um custo, ou seja, se paga juros para utilizá-los. E essa questão do custo de capital, ela se altera constantemente em função da demanda por recursos para investimento. Então, o mercado está em constante oscilação. Então, tem que sempre estar acompanhando isso. Então, o Whitestone, ela acredita ser mais confiável estabelecer o valor de negociação por meio do fluxo de caixa líquido. Então, ela vai estabelecer um custo de capital, descontar todo o fluxo de caixa da empresa, verificar qual é o fluxo de caixa líquido, ou seja, quanto ela conseguiria realmente retirar dessa empresa ao final de um determinado período. No caso, foi estabelecido, então, 10 anos. Obter a lei de lucro, então, nos 10 anos. Mas há uma outra situação também. O CEO determinou que tem que ficar um saldo mínimo de caixa de 100 mil. saldo mínimo, meu caro aluno. Vamos também fazer aqui, abrir uma observação aqui. As empresas utilizam muito, trabalham muito com essa questão de saldo mínimo. Ou seja, a empresa mantém, mesmo ali no seu fluxo de caixa, os recebimentos, menos os pagamentos. Mesmo que tenha um caixa positivo, tem muitas empresas que ainda mantêm um certo valor a mais no seu fluxo de caixa. Ou seja, ela estabelece um determinado valor. No caso ali, nós vimos 100 mil. Então, vamos dizer que a empresa tenha 50 mil lá no seu fluxo de caixa. Mas como ela tem que manter em caixa 100 mil, ela vai buscar recursos, ou seja, outros 50 mil, para deixar no seu caixa. Isso pode parecer um pouco estranho, mas não é. Porque a empresa, mantendo esses recursos em caixa, ela tem certeza que ela vai conseguir honrar os seus compromissos em dia. E se houver alguma eventualidade, algum problema de última hora, ela terá recursos para fazer frente a esses problemas. Se houver também uma oportunidade no mercado, por exemplo, a compra de matéria-prima ou de um equipamento mais barato, a empresa terá recursos para fazer, então, esse investimento. Então, veja que é uma estratégia muito interessante. A empresa, obviamente, ela possui caixa e ela possui crédito para isso. Ela definir e manter, então, um fluxo de caixa mínimo. Ou seja, se recebimentos menos pagamentos não chegar àquele valor, a empresa vai buscar recursos para completar o saldo de caixa mínimo. E assim ter certeza de que ela conseguirá fazer todos os seus pagamentos e ainda ter ali alguma reserva para alguma emergência. Por isso é muito importante essa questão do saldo mínimo de caixa. Ok? Vamos retornar ao nosso quadro? Vamos lá. Muito bem. Então, agora devemos considerar a taxa interna de retorno e o valor presente líquido. Professor, mas isso nós não aprendemos lá na disciplina de análise de investimentos? Para verificarmos a viabilidade de um projeto? Sim, é um conteúdo que seria dessa disciplina, dessa área de conhecimento. A questão é que nós utilizamos aqui a taxa interna de retorno e o valor presente líquido justamente para descontar o fluxo de caixa projetado e obter o valor da empresa. Nós apenas emprestamos um pouquinho essas técnicas para montarmos o nosso fluxo de caixa, trabalhando em cima, então, desse fluxo de caixa projetado, e vamos encontrar quanto vale a empresa. Qual seria o valor recomendável de ser pago por essa empresa? Então, a taxa de desconto será obtida considerando o custo médio ponderado de capital. Minha nossa, professor, é, esse é o termo correto aqui, né? Custo médio ponderado de capital. Por que nós dizemos que ele é ponderado? Porque, veja bem, a empresa utiliza capitais de terceiro, no caso, ela utiliza aqui, empresta um bancário, 120 mil, e ela paga por isso 10% ao ano. Mas ela também utiliza capital próprio, que pertence aos acionistas, que pertence aos sócios da empresa, no valor de 180 mil. Então, aí, há uma expectativa dos sócios que a empresa dê um retorno de pelo menos 18%. Pelo menos 18%. É o mínimo que eles esperam de rentabilidade. Então, veja que há recursos investidos de fontes diferentes e que têm uma expectativa de remuneração diferentes. Então, nós não podemos simplesmente encontrar uma média entre esses dois percentuais. Nós temos que ponderar pelo volume que cada um desses recursos correspondem. Então, 10% ali para o capital de terceiros e 18% para o capital próprio. Então, o método de fluxo de caixa líquido, né? Ele vai apontar o caixa de uma empresa que está além das suas necessidades habitual. Ou seja, apenas recebimentos e pagamentos. Existem outras necessidades que devem ser supridas. Então, dessa forma, o fluxo de caixa livre é o valor que está, de fato, livre, olha só, para ser distribuído aos acionistas. Os acionistas só farão investimento, só manterão seus recursos na empresa, se houver esse fluxo de caixa livre. Ou seja, isso quer dizer que a empresa tem condições de pagar todos os seus fornecedores, credores, os bancos e os dividendos para os acionistas. Caso contrário, muitas vezes a empresa pode até ser lucrativa, mas ela não se torna muito interessante para os acionistas, porque ela não consegue fazer a distribuição dos dividendos. E o saldo mínimo de caixa, que é o chamado caixa desejado, ele reflete os gastos que a empresa tem para a manutenção ou expansão das suas atividades. Ou seja, manter no mínimo a empresa funcionando ou alguma expansão quando necessário. Então, são valores mantidos pela empresa para honrar as suas obrigações normais. Ou seja, ela comprou mercadoria, ela contratou colaboradores, ela teve as despesas, aluguel, água, luz, telefone. Ela tem que pagar essas obrigações normais que ela tem. E ainda fazer frente a algumas questões eventuais. Ou seja, eventual é algo não previsto. Pode tanto ser um problema, a quebra de uma máquina, danificar ali, por exemplo, um certo lote de matéria-prima, tem que se comprar outro muito rapidamente. Então, pode ocorrer uma série de problemas na empresa. Mas nós também temos ali algumas oportunidades de mercado que, de repente, a empresa pode aproveitar. Um desconto em um fornecedor, alguma coisa assim. Então, a empresa mantém esse saldo mínimo de caixa para fazer frente a essa situação. Então, o saldo líquido de caixa é o caixa livre. Então, é o saldo excedente, ou seja, o caixa, que está além do mínimo. Veja que essa é uma questão importante. O saldo líquido, ele é além do saldo mínimo de caixa. Ou seja, a empresa terá recursos para pagar os seus fornecedores, os seus colaboradores, terá recursos para eventuais problemas que ela possa ter e ainda para fazer o pagamento aos acionistas. Então, ela terá que manter diversos recursos aí em caixa. Para podermos, então, fazer esses cálculos, precisamos ter bem em mente, bem consolidado, né? O conhecimento sobre esses termos. Quando estamos falando, então, de fluxo de caixa descontado, Então, nós vamos pegar todo o fluxo de caixa da empresa, normalmente aí 5 a 10 anos, e vamos descontar isso pelo custo de capital. Vamos utilizar como taxa de desconto, lembra daquela questão do juros simples e compostos, lá na matemática financeira? Então, vamos trazer a valor presente, utilizando, então, juros compostos, todos os fluxos de caixa da empresa. E vamos utilizar como taxa de desconto o custo de capital da empresa. Então, essa ferramenta vai assumir o quê? As entradas de caixa, que o projeto aponta como saldo líquido de caixa. Capital de terceiros. Bom, ele pertence aos credores, né? Normalmente, recurso aí de longo prazo obtido a título de crédito. Por título de crédito, queremos dizer o seguinte, por isso nós chamamos de credores da empresa. São os fornecedores, os bancos, colaboradores, pessoas que têm algum recurso para receber da empresa. Não essencialmente em atraso, existe uma data de vencimento. Enquanto não chega essa data de vencimento, o banco, o fornecedor, os colaboradores, são credores da empresa. Eles têm um crédito para receber da empresa. E é isso que nós chamamos de capital de terceiro. O capital próprio, ele pertence aos acionistas, né? Então, são recursos também de longo prazo obtidos com títulos de propriedade. Por título de propriedade, nós queremos dizer que, então, a pessoa que adquire ações de uma empresa, ela passa a ser dona dessa empresa. Ela passa a ser sócia, acionista dessa empresa. Por isso, então, o título de propriedade. Ela passa a tomar decisões na empresa. O banco, os fornecedores, eles não tomam decisões na empresa. Agora, os sócios, os acionistas, sim. Bom, e o custo médio ponderado de capital, professor? Bom, ele vai considerar essas duas fontes. Tanto a de terceiros, quanto o capital próprio. Então, esses dois fontes de recursos são consideradas para nós podermos fazer a ponderação aí do nosso custo de capital. E, essencialmente, como é que fazemos isso? Vamos lá. Nós temos aqui um fluxo de caixa contábil. Essa é uma informação que já veio, né? É pronta para você, ela já foi elaborada para os próximos 10 anos da empresa, tá? Então, nós temos lá nesse, veja lá, que é uma DFC, né? Porque ela é feita pelo caixa indireto. Nós temos o lucro líquido, a depreciação, as despesas de curto prazo e de longo prazo. E temos também o pagamento de dividendos. E aí, um fluxo de caixa livre, no final, pera, um fluxo de caixa final, né? Ao final aí de cada período. Muito bem. Então, essa informação, ela já veio, já está devidamente elaborado, esse fluxo de caixa contábil, né? E o que é que nós precisamos realmente fazer, então? Nós precisamos realmente, então, calcularmos o nosso custo médio ponderado de capital. Veja bem, a empresa tem 180 mil, que é o capital dos acionistas, dos sócios. 120 mil, que é o capital de terceiros. Somando esses dois, 300 mil reais. Bom, se vamos agora encontrar a proporção de cada um dessas fontes de capital. Então, o capital próprio, 180 mil. Se dividimos por 300 mil, que é o total, vamos verificar que 60% desses 300 mil, então, pertence aos sócios, aos acionistas da empresa. Mesma coisa com o capital de terceiros, 120 mil dividido por 300 mil, 40% desses recursos pertencem, então, a terceiros. Bom, o capital próprio, ele tem uma exigência de lucro, não é mínima, de 18%, tá? Se pegarmos, então, 0,6, 60%, transformado em fator, ou seja, dividido por 100, 0,6, vezes 18, 10,8%. Mantemos 18% em percentual mesmo, justamente para o resultado final já estar em percentuais. Pegamos 40%, transformamos em fator, vezes 10%, vamos encontrar 4%. 10,8% mais 4%, 14,8%. Então, veja que essa é realmente a média ponderada de capital. Está considerando quanto cada um dos recursos corresponde ao total investido e também está considerando qual é a expectativa de retorno de cada um desse capital que está investido, então, na empresa. E agora, sim, podemos, então, elaborar aí o nosso caixa líquido, o nosso caixa livre. Muito bem, vamos lá. Temos aqui, então, o fluxo de caixa contábil. Professor, de onde veio esse fluxo de caixa contábil? Ele veio daquele demonstrativo anterior. Vamos retornar aqui um pouquinho. aqui. Aqui está. Veja lá, para o X1, 85 mil. Você recebeu essa informação, então, já da elaboração do fluxo de caixa. Muito bem. Ocorre que, de acordo com a determinação do CEO da empresa, a empresa deve manter um caixa mínimo de 100 mil. Se a empresa só terá 85 mil de caixa no período, ela deverá, ela ficará, então, com caixa líquido de 15, ou seja, ficará negativo em 15 mil. No segundo período, a empresa terá um saldo de caixa de 99,800. Como ela tem que manter 100 mil em caixa, serão necessários mais 180 reais. No terceiro período, a empresa terá um saldo de caixa de 116 mil. Como ela tem que manter 100 mil, então, ela terá um excedente de caixa de 16 mil reais. e assim por diante, do quarto até o décimo período, fazemos essa análise. Muito bem, apurando, então, o nosso fluxo de caixa descontado, realmente, nós vamos verificar o seguinte, vamos utilizar aqui a nossa taxa de desconto, que é aquele nosso custo de capital, que foi ponderado entre capital de terceiros e capital próprio, 14,8%. valor presente líquido, então, vamos pegar aqui esse 15 mil do primeiro mês e vamos descontá-lo a 14,8%. Então, vamos pegar aquela fórmula dos juros compostos para um período, vamos aplicar a taxa de 14,8% e vamos trazer, então, esse 15 mil para valor presente, ele vai valer 13 mil e 66, continua sendo negativo, mas foi trazido, então, a valor presente agora. Fazemos isso para todos os períodos, então, veja aqui, 180 mil lá do segundo período, agora, a valor presente, 136 mil e 58, ou seja, utilizando ali a nossa taxa de desconto, vamos utilizar a fórmula dos juros compostos e vamos trazer a valor presente dois períodos agora, tá? E, novamente, assim, por diante, para todos os períodos, tá? Então, essencialmente nós trabalhamos aí essa questão de trazer tudo a valor presente justamente por uma questão da regra que existe na matemática financeira. Nós não podemos somar esse 15 mil com esse 180, com esse 16, com esse 35. A matemática financeira nos proíbe de fazer isso, porque está em períodos diferentes, tá? Veja que quando nós fazemos o desconto desses caixas, né? Desses fluxos de caixa, agora nós podemos somar tudo. Ah, é, professor, e por quê? Porque agora estão todos no tempo presente. O tempo presente é a data, por exemplo, de hoje, que é quando está sendo feita a análise, tá? Por isso, então, nós descontamos todos os fluxos de caixa, trazemos tudo a valor presente, porque agora nós podemos somar. então 13 mil mais 136, 13 mil e 200, 13 mil e 66 mais 136, 13 mil 202, continua negativo. Bom, a empresa tem um caixa, então, acumulado agora de 13 mil e 200 no segundo ano. Como ela terá uma sobra de caixa de 10 mil, o valor presente de 10 mil no terceiro ano, mas ela vinha acumulando 13 mil negativo, agora ela vai ficar acumulando 2 mil e 300 negativo. Bom, no quarto período ela terá ali um saldo final 20 mil positivo, mas como ela vinha com um saldo acumulado negativo de 2 mil e 300, vão sobrar no caixa apenas 17 mil e 900. Para o próximo período, 28 mil é o valor presente líquido dela, mais 17 mil que ela tem acumulado no caixa, então ela terá um fluxo de caixa acumulado de 46 mil e assim sucessivamente até o último período. Por que o último período está destacado? Porque essa informação é a que nós estamos buscando. Lá no último período, o valor acumulado do fluxo de caixa, isso é o que nós chamamos de valor negociável da empresa, tá? ou seja, quanto realmente vale a empresa, ou seja, valeria a pena pagar por essa empresa, porque ela irá gerar isso de lucro e de retorno para a empresa que está adquirindo nos próximos 10 anos. Então, seria como um valor máximo aí para se fazer a negociação de compra da empresa. Muito bem, temos ainda uma última situação onde todo esse cálculo, ele pode ser feito utilizando aí uma calculadora financeira, tá? Veja que se fôssemos trabalhar realmente aí com um projeto de investimento, nós teríamos que dizer para a calculadora financeira qual é o investimento inicial, tá? No caso, nós estamos justamente querendo saber quanto seria interessante de investimento inicial no máximo. Por isso, zero. Nós queremos que ela nos dê esse valor. Então, G é para ativar aqui, ó, as funções em azul. CF0 é o fluxo de caixa inicial. Quanto seria o caixa inicial que teria que ser investido? Depois, vamos alimentando cada período em sequência. É obrigatório, professor, manter a sequência? Sim. Nesse caso aqui, é obrigatório porque a calculadora vai saber que esses 15 mil ela tem que trazer um período a valor presente. No caso dos 180 mil, ela terá que trazer dois períodos a valor presente e assim sucessivamente. Por isso, temos que manter rigorosamente a ordem aqui da digitação. Muito bem, 15 mil digitados, G, para ativar as funções em azul, CFJ, não é mais o CF0, agora é o CFJ, que está lá junto com o PMT. O CF0 está junto com o valor presente, já o CFJ junto com o PMT. Professor, o que significa esse CFJ? Significa que agora é uma parcela, um investimento inicial e uma parcela de retorno desse investimento. então para todos os períodos nós vamos digitando o valor G, CFJ, o valor G, CFJ, o valor G, CFJ, e assim até o final do fluxo, no caso aqui nós temos 10 períodos. No final também vamos digitar aqui a nossa taxa, que foi calculada lá, utilizando aquele custo médio ponderado de capital. E, para informar a calculadora, que essa é a taxa de desconto que ela deve utilizar, depois o F para ativar as funções em amarelo e o NPV que está ali junto também com a tecla PV, só que como ativamos a tecla em amarelo está valendo o valor presente líquido. O que isso então no final vai nos informar? Os mesmos 265 mil, é apenas uma outra maneira de fazermos o cálculo, ou seja, vamos obter aqui o mesmo resultado que já havíamos obtido antes, apenas utilizamos uma ferramenta que normalmente os gestores, o pessoal da área de finanças, nós gostamos bastante de utilizar essa ferramenta porque acaba sendo muitas vezes mais prático ou mais rápido, mas isso depende do perfil de cada gestor, de cada profissional. Muito bem, essa era então a nossa quarta situação problema. Vamos ver agora como seria todo o conhecimento da aula de hoje em uma outra situação? Vamos lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, na aula de hoje trabalhamos diversos fluxos de caixa. Quando queremos adquirir uma empresa, ou quando queremos fazer uma análise mais contábil das variações das contas da empresa, mas essencialmente nós utilizamos no dia a dia o fluxo de caixa direto, ou seja, aquele que nós chamamos de fluxo de caixa da tesouraria. Essa é uma ferramenta que é aplicável, assim como as outras, em qualquer tipo de empresa. Pode ser uma empresa industrial, uma empresa comercial ou mesmo uma prestadora de serviços. E é uma ferramenta muito importante que os gestores utilizam todo dia, justamente para verificar como anda o seu fluxo de recebimentos, o seu fluxo de pagamentos, se a empresa terá excesso ou escassez de recursos, e assim fazer uma gestão financeira antecipada, ou seja, verificando esses problemas de caixa antes que eles realmente ocorram. Muito bem, era esse então o nosso conteúdo para hoje. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.